Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera do bem, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no canal Planeta Blog. Eu fico muito feliz, muito mesmo, com a presença de todos vocês aqui. Vamos com o vídeo de hoje direto ao ponto e sem blá blá blá, porque eu acho que esses vídeos são vídeos mais objetivos e vocês vão ter todo o tempo depois para poder assistirem todos os outros canais e coletar muito mais informação. Como vocês já devem ter lido desse vídeo aí, é fato. Brasileiros vão embora para o Brasil sem nada, pior do que vieram e muitas das vezes até ajudado por amigos. Isso é um fato, acontece. Não é uma coisa que acontece todos os dias, não é uma notícia que você tem, foi mais um embora sem nada, de forma isolada, mas acontece sim. Eu pessoalmente conheci, pelo menos uns dois brasileiros que retornaram para o Brasil sem nada, absolutamente nada. Um desses brasileiros, inclusive, voltou pior para o Brasil do que quando ele veio. Pelo menos ele tinha a casa dele no Brasil, ele tinha seu trabalho e voltou sem casa e sem trabalho e ajudado por amigos. Isso acontece. Agora, por que que isso acontece? Eu já fiz um outro vídeo onde eu falava que a importância das pessoas virem para os Estados Unidos e não venderem suas coisas até que elas venham conhecer o país. Eu estou falando dos Estados Unidos como exemplo, mas pode ser qualquer país da Europa, da Ásia, não importa. Antes que elas conheçam o que elas vão encontrar. Muitas pessoas saem do Brasil naquela, talvez, uma certa ilusão, muito mais perspectivas do que elas esperavam. Por exemplo, tem gente, esse brasileiro, vou dar ele como exemplo, não vou falar o nome por questão de ética, mas ele trabalhava numa empresa muito boa no Brasil, ele tinha sua casa, tinha seu carro, tinha suas coisas básicas, mas ele tinha o seu conforto, então ele achou que ele poderia estar muito melhor nos Estados Unidos. Então, quando ele chegou aqui, ele se deparou com o frio extremo, porque ele veio para o norte do país, se deparou com o tipo de trabalho que ele não estava acostumado a fazer, mas até aí tudo bem, ele ainda assim foi para o trabalho, encarou construção, não era o que ele gostava de fazer, mas ele foi para a construção, veio com a família, com os filhos, só que ele caiu num erro que muitos brasileiros caem, não só brasileiros, acho que o latino em geral. Embora ele tivesse esse certo conforto no Brasil, ele tivesse sua casa, seu carro, mas ele não tinha a facilidade que aqui nos Estados Unidos a gente tem. Muitos brasileiros, quando chegam aqui, ficam abismados com o preço das coisas. Um iPhone que no Brasil vale 3, 4 mil reais, é que ele vai comprar, se ele não comprar novo, ele compra por 300 dólares, se ele comprar novo, 500, ou seja, qual for o bem de consumo, talvez um drone, um drone que vale 500, 400 dólares, no Brasil 4 mil reais, 3 mil reais. Então, quando as pessoas chegam aqui, eles ficam encantados com a facilidade de você comprar as coisas, porque o preço das coisas é muito barato, muito barato mesmo. Então, o que acontece? As pessoas começam a gastar abusivamente, começam a não pensar no amanhã, só pensam em, acham que tudo isso resume a consumo, a consumo, os Estados Unidos já é um país de consumo, então eles começam a imobilizar uma casa com os móveis mais caros, compram um carro novo, zerado, para pagar em, sei lá, em 60 vezes, começam a comprar iPhone para a família inteira, começam a ter gastos desnecessários, e esquecem, esquecem, que o futuro vai, que o tempo vai passar, então muitas dessas pessoas não estão, não criam reservas, não fazem investimentos, e sequer tem uma estabilidade no país, seja elas estão legais no país, talvez na maioria dos casos não se legalizam no país, então não tem nenhum tipo de investimento do programa social para poder ter uma aposentadoria no futuro, então quando elas vão envelhecendo, elas descobrem que já perdem energia para trabalhar, ficam cansadas, e caem a ficha de que não tem nada, que foi o caso dessa pessoa aqui que eu estava comentando agora há pouco, passou a sua vida inteira comprando coisas absurdas, aqui no país, comprando, gastando, e mais e mais, e foi envelhecendo, passaram mais de 15 anos, e ela ficou velha, junto com seus familiares, e ao ponto de não poder mais trabalhar, então o padrão de vida foi caindo, e se deram conta de que não podiam mais ficar no país, porque não tinham uma aposentadoria, elas não tinham investido nada no Brasil, e não tinham mais nada, e começaram a vender as coisas para poder pagar as contas, e ao final de tudo, terminaram quase que na rua, porque ao final pediram ajuda aos amigos, à comunidade, para poder pagar a sua passagem de volta para o Brasil, onde lá não tinham nada, nem uma casa para morar, então isso é apenas uma história, de muitas histórias, de pessoas que vêm para os Estados Unidos, não têm um planejamento, um planejamento, vou para lá e vou me legalizar, tenho que legalizar, para poder criar a minha vida lá, e poder ter minha aposentadoria, para quando um dia eu ficar velho, ou aprender inglês, ir para a universidade, porque muitas coisas que acontecem também, pessoas que vêm, até mesmo, conseguem legalizar, mas acham que vão ficar fazendo limpeza, para o resto da vida, ou trabalhando na construção, dando martelada, para o resto da vida, só que vai chegar o tempo na sua idade, que você não vai aguentar fazer isso, e aí vai começar a ter os problemas, mesmo as pessoas morando aqui legalmente, ah, mas eu vou ter uma aposentadoria, às vezes essa aposentadoria, não é suficiente, para que você tenha uma vida confortável, então é necessário que as pessoas venham, estudam, aprendam inglês, façam algum curso, cresçam, para poder ter depois, uma aposentadoria melhor, ou ter algum tipo de investimento, algum imóvel, não sei, ou até, e ter investido mesmo no Brasil, mas voltando ao tema do vídeo de hoje, muitas pessoas, vêm para os Estados Unidos, acabam voltando sem nada, devido a esses fatores, ou não legalizaram no país, e não conseguiram aposentadoria, ou legalizaram no país, e não conseguiram outro trabalho, que criassem, retorno financeiro, para sua aposentadoria depois, ou não investiram nada no Brasil, ou ficaram aqui ilegal, por todo o tempo, e não compraram uma casa no Brasil, ou não investiram nada, ou ficaram aqui, só gastando dinheiro, e não investiram em nada, e afinal das contas, perderam as forças, cansaram do país, cansaram do frio, e vão ter que voltar para o país, sem absolutamente nada, com uma mão na frente, outra atrás, então é muito importante, que haja um planejamento, antes de vir morar em outro país, tá bom? Então é isso aí, acho que foi um vídeo, eu acredito que tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês, espero que tenha ajudado em alguma coisa, para vocês abrirem a cabeça, antes de viajar para qualquer país do mundo, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, e como eu digo em todo final de vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, falou galera, até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau.